Olá, estamos começando mais um episódio do Bon Vivant Home Décor, a construção de um sonho de um apartamento em Jurerê, incomandado pela arquiteta Mariana Maisonave. O Bon Vivant Home Décor tem o oferecimento da Uniprime, uma cooperativa de crédito feita pra você. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime, chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. Uniprime apresenta Bon Vivant Home Décor, oferecimento. E Viva Florianópolis, SC401 Shopping, Casa e Design. KDS Engenharia, veja seu futuro imóvel através dos nossos olhos. Empólio da Cozinha, Eletros Gourmet. Up Ambientes, móveis únicos e personalizados. No episódio do Bon Vivant Home Décor da semana passada, que você também encontra nas nossas redes sociais, a arquiteta Mariana Maisonave mostrou os detalhes dessa cozinha produzida pela Marmoraria Granel. A partir de hoje, a arquiteta Mariana Maisonave vai nos mostrar mais detalhes deste apartamento situado em Jurerê-In. Uma parte muito gostosa de projeto é a escolha dos móveis soltos que vão fazer a composição. Então, a mesa de jantar que colocamos no living, que é integrado com a cozinha, foi fornecida pela empresa Sacaro. Uma mesa linda, de lâmina natural. O formato das cadeiras é curvo, compôs com a rigidez das cores cinzas que a gente escolheu para fazer esse ambiente. Aqui em Florianópolis, a parceira que representa a Sacaro é a Márcia, que participou desse nosso processo de projeto. Meu nome é Márcia Maurano, eu sou franqueada da Sacaro. A minha história com essa empresa já fez 20 anos, esse ano, com muito orgulho, muita satisfação. Sou arquiteta de profissão e é um prazer para mim, incrível, estar aqui nesse projeto do Jurerê-In junto com vocês. A Sacaro é uma empresa que está há 75 anos no mercado. Ela trabalha com móveis de design autoral, fazem mais de 30 anos. É um orgulho para a gente representar essa empresa. Ela está presente em mais de 25 países e a gente tem a franquia aqui em Floripa e procura representar essa marca com o melhor carinho, com a melhor forma possível. Esse projeto, então, do Jurerê-In, com a arquiteta Mariana Maisonave nos procurou, com a necessidade de fazer um jantar que ele se diferenciasse em todo o apartamento. Então, o apartamento tem uns tons super sóbrios, entram com qualquer composição, só que ela queria dar um destaque especial para essa peça. Então, ela buscou uma madeira mais clara para que essa mesa aparecesse bem no ambiente e trouxesse todo um alconchego para esse lar. E eu acredito que ela conseguiu. Essa união foi perfeita. Eu sou suspeita para falar. Foi escolhida a mesa diva, que ela tem um design incrível. Ela vai afinando a madeira, a madeira fica bem fininha na borda, então ela fica leve, parece que ela flutua. E as cadeiras paládio, que elas são maravilhosas, feitas com uma madeira toda torneada, que aparece bem a madeira, bem o trabalho, bem o handmade da marca. Então, para a gente, essa linha foi escolhida a dedo e ficou super especial nesse campo aqui do jantar. Uma das características da marca é sempre ter o toque manual. Isso foi como tudo começou, que foi com as mãos, o trançado das fibras naturais. Então, essa linha toda, ela tem esse toque. A Sacaro sempre é um convite ao toque. Então, você olha uma peça da Sacaro, você tem vontade de tocar, para você ver aquilo ali. Uma cadeira, para você ter uma ideia, ela passa por mais de 20 mãos de pessoas. Então, ela é um projeto todo artesanal. Então, isso é uma coisa que é muito difícil tu inserir, não ter o homem no processo produtivo da Sacaro. Em Florianópolis, hoje, a Sacaro está localizada na SC401, que é o caminho das praias do norte, quem vai para Jurerê. Então, ela fica num complexo que é o Corporate Park. É super fácil de chegar, estacionamento na frente. A gente está localizado nesse espaço há mais de 10 anos, para trazer todo o conforto e segurança para o nosso cliente. A Coseso do Porto A CASEo do Porto Para dar profundidade para o projeto e para essa parte de living, a gente trabalhou com espelhos. Então toda a parede, depois da mesa da Sakaro, que foi uma peça que valia muito a pena multiplicar de tão linda que ela é, a gente revestiu ela toda de espelho. A gente posicionou de forma que ela multiplicasse tudo aquilo que é bonito, então a sala tem uma vista bem aberta, iluminada e a mesa de jantar é um dos meus grandes showdozinhos do projeto. Então a gente, além de dar amplitude, mostra aquilo que tem de bem bonito dentro do apartamento. Quem fez o fornecimento desse material para a gente, assim como espelho de todos os banheiros do apartamento, foi a empresa Cris Metal com o nosso super parceiro William. Eu sou o Guilherme Silva, eu faço parte da Cris Metal. A Cris Metal é uma empresa que foi criada na década de 90, pelo senhor Alexandre, pela Dona Silésia, que são hoje meus sócios e também são meus pais. Hoje eu atuo na frente comercial e marketing dentro da empresa. A Cris Metal é uma empresa hoje que beneficia perfis em alumínio e vidros, ou seja, a gente entrega esquadrias e vidros para a Grande Florianópolis e projetos pontuais em Santa Catarina. A gente conheceu a arquiteta Mariana Maisonave na Casa Corpo, em 2019. A partir daquele momento, a gente se identificou muito com o trabalho dela, um trabalho profissional, um trabalho que preza principalmente o cliente, acima de tudo, e essa é uma das estratégias da Cris Metal. Então, com esse alinhamento, a gente conseguiu construir uma relação com ela e foi até onde a gente chegou aqui e participamos desse projeto. A Mariana nos chamou para participar do Bom Vivant Home Décor. Ela contou para a gente o que seria o projeto e no primeiro momento eu já fiquei extremamente interessado em participar porque é totalmente alinhado com o que a nossa empresa entrega hoje, que é um projeto sofisticado, um projeto exclusivo, um projeto que traz para o cliente todo o conforto que só a arquitetura interior se pode proporcionar. E aí aqui a gente acabou trabalhando com espelhos e vidros. A gente entrou com o Vivix Espelha Incolor nos espelhos. Aqui na nossa região, a gente conhece como espelho prata. A gente aplicou esse espelho tanto na sala, para ganhar mais amplitude, para a gente ter mais sofisticação na entrada, como a gente também aplicou lavabo, banheiros. E assim a gente foi trazendo, entregando para o projeto mais sofisticação e qualidade. Na sala, existia uma cristaleira e essa cristaleira precisava de prateleiras. E a Mali, com um olhar bem profissional, logo ela imaginou essas prateleiras de vidro. E a gente, incrementando esse olhar profissional, sugerimos o vidro extra clipe, que é um vidro mais puro, consequentemente é um vidro que remete maior clareza em suas bordas, em sua superfície. Na suíte de hóspedes, pela leveza do ambiente, a gente queria trabalhar com um espelho que ele fosse mais minimalista, um espelho que remetesse principalmente à sofisticação. A gente criou uma peça autoral, com um raio específico em suas bordas, para trazer maior suavidade para o espaço. Na City Master, pela altura do banheiro e também por já termos um elemento, que era o boxe piso-teto, a gente pensou em um espelho que ele pudesse ser maior e assim ficasse alinhado a esse mesmo boxe, trazendo amplitude e sofisticação para o ambiente. No Bom Vivant Home Décor, a gente utilizou espelhos da Vivix, que é uma indústria brasileira, capital 100% nacional, localizada hoje no Nordeste, na cidade de Goiânia, com uma produção totalmente sustentável, espelhos livres de ferro e chumbo. A Vivix hoje, além de ser uma empresa 100% nacional e uma das maiores indústrias de vidros do mundo, ela pertence a um grupo que está entre outros setores, como energia e construção civil. E para esses vidros chegarem até Santa Catarina, a gente precisa de uma cadeia logística. E aqui em Santa Catarina, na cidade de Ascurra, a gente tem a Polividros, que é uma empresa que faz toda a malha para a distribuição do vidro no sul do Brasil. Hoje é uma empresa que tem um estoque de mais de 14 mil metros quadrados, uma frota de mais de 70 caminhões e distribui mais de 70 mil toneladas de vidros para a região sul e São Paulo todos os anos. Quem quiser conhecer a Cris Metal, nós vamos deixar os nossos contatos à disposição para fazer uma visita no nosso espaço, na nossa fábrica, ou também conhecer o nosso trabalho através das redes sociais, site e internet. Todos os dias temos uma nova oportunidade para cuidar de pessoas e sonhos. E cuidar é uma palavra importante, pois há ela quem nos transforma diariamente. Aliás, somos feitos para transformar. Somos uma empresa que se preocupa além da geração de bens e serviços. Somos uma organização que está atenta aos estilos, às tecnologias e às mudanças no mundo. Estamos próximos de nossos clientes. Afinal, esse é o nosso compromisso com as pessoas. Cris Metal. Esquadrias e vidros. Estamos apresentando Bon Vivant Home Decor. Oferecimento. Grupo Energi Luz. Nossa Energia é Você. Supermercados Imperatriz. Marmoraria Granel. A número 1 em nacionais e importados. Sacaro Florianópolis. Design Habitat. Arquitetura do sono. Dormir bem. Somos especialistas. Kia Power Imports. O poder de surpreender. 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 Para a composição do living, a gente escolheu um sofá com um modelo retrátil super confortável, duas mesinhas de apoio, cada uma com uma textura diferente, uma de lâmina natural, outra de pedra. Usar diversas texturas é uma coisa que agrega bastante valor ao projeto e também escolhemos duas banquetas pretas bem minimalistas para a ilha da cozinha. Quem fez o fornecimento desses móveis para a gente foi a Up Ambientes, representada pelo Dani e pela Cris, um casal parceiro que participou dessa elaboração também do projeto. Meu nome é Daniel, eu sou um dos diretores da Up Ambientes, um ateliê de móveis da alta decoração, inspirado nos modelos europeus. Nós temos lojas físicas hoje em Minas Gerais e Santa Catarina e atendemos todo o Brasil na modalidade online. Hoje, a Up Ambientes, no nosso segmento, é a única empresa que trabalha com uma ferramenta de autoconhecimento, o Enneagrama, com o objetivo de conseguirmos mapear características e comportamentos dos nossos clientes para assim conseguirmos selecionar peças que conversam com a sua personalidade. Trabalhamos hoje com diversos arquitetos e designers de todo o Brasil com a intenção de personalizarmos as peças, muito além do briefing, muito além do tamanho, das cores, das texturas, mas levando em consideração o conceito do ambiente, assim como os valores e as crenças dos nossos clientes. Nós da Up Acreditamos que a maior beleza do design não está naquilo que a gente vê, está naquilo que a gente sente. Então, por esse motivo, a gente trouxe uma unidade aqui para a Júria Internacional em Florianópolis que conta com uma experiência dos cinco sentidos, onde o cliente pode se emergir numa experiência de autoconhecimento. Especificamente sobre esse projeto, quando a Mayra Maisonave nos procurou para auxiliarmos nas escolhas dos móveis, nós escolhemos para esse ambiente o sofá Flip, que é um sofá que reflete muito bem a personalidade do Léo, que é um sofá extremamente versátil. Ele pode ser usado como sofá living, como sofá retrátil, como sofá cama. E o Léo tem essa personalidade versátil, tudo que ele faz, ele faz com muita maestria, e assim esse sofá também traz esse conceito de cumprir muito bem todas as funções que ele propõe. As mesas laterais do projeto conversam com a personalidade do Léo, principalmente no que diz respeito à matéria-prima. Foi utilizado o aço carbono, que é resistente e ao mesmo tempo flexível. Foi utilizado também o mármore, que é extremamente nobre e traz essa nobreza do Léo para o ambiente. Escolhemos também as banquetas Arkeles, que são banquetas que têm um design escandinavo-brasileiro, são clean, minimalistas, mas que remetem à personalidade do Léo, principalmente no que diz respeito a fazer conexão, marcar presença, mas não roubar a cena. Trabalhar com a Mayra Maisonave é sempre um prazer, ela foi uma das primeiras arquitetas que nós fizemos conexões aqui na ilha, e nesse projeto especificamente foi maravilhoso conseguir encontrar essa conexão entre as peças e o cliente de forma tão brilhante. Aqui em Florianópolis estamos localizados em Jurerê Internacional, será um prazer recebê-los para uma experiência dos cinco sentidos. Caso queiram nos encontrar nas redes sociais, no Instagram, arroba, up, underline, ambientes. Música 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 Falando de sala de estar, Foi muito interessante porque tinha uma coluna na parede e essa coluna ficava próximo da televisão. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer algo que disfarce essa coluna, que a gente dê partido dela para poder criar algo. E aí nós criamos, então, junto com a Mariana, uma cristaleira. E essa cristaleira, ela amenizou, escondeu praticamente a coluna e também fez a composição com o home, então com o móvel da TV. E nós trabalhamos com o LED vertical, que é um LED de embutir, que fica muito bom, porque ele ilumina bastante os cristais e dá um brilho e também fica um objeto de decoração para a sala. No fundo, nós trabalhamos com a nossa lâmina lacato, que é o calacata. Então, ela faz todo um trabalho como se fosse um mármore. E todo mundo que olha, pensa que é um mármore. Mas não, é a nossa lâmina. E as prateleiras em vidro. Esse vidro é um vidro extra clear, né? Um vidro belga. Que, então, ele não fica esverdeado e também ele deixa com que todos os cristais apareçam bastante. A porta é uma porta com perfil em alumínio e também o vidro extra clear para realmente aparecer tudo que está dentro. E aí ela veio com a mesma estrutura do móvel da TV e esse móvel também seguindo a mesma linha da cozinha, no mesmo padrão, porque é integrado. E foi muito interessante, porque quando eu cheguei aqui, eu vi uma situação que eu adorei. E os equipamentos, eles não ficaram aparentes em lugar nenhum. Eles ficaram escondidos por baixo do móvel. É um equipamento da Claro bem fininho, que fica inserido, que ficou inserido embaixo do nosso móvel. Então, ele conversou com os nossos montadores e eles prontamente ajudaram a colar. Então, ele embaixo do móvel ficou perfeito e ficou super fácil de usar. E essa coluna, ela cresce, então, né? Já do apartamento, que vem ao lado da televisão. E foi muito interessante, porque aí a Mariana usou uma pintura de cimento queimado em todo o apartamento e disfarçou. Então, ninguém vê essa coluna. Só a gente que sabe do projeto que vê, mas realmente essa sacada que ela teve de pintar nesse tom, bem parecido com o nosso móvel, fez esse trabalho e fez também aumentar o espaço do painel da televisão, que na realidade não é um painel, é uma pintura na própria parede. Tchau! 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 é a essência da OXI. Oferecer segurança para que você possa viver da melhor maneira possível. Assim, você poderá respirar aliviado a cada passo. A gente tem no apartamento dois pontos de home office, um dentro da suíte master e um dentro do quarto de hóspedes, para que desse conforto para duas pessoas trabalharem simultaneamente. Por isso, na suíte master existe uma mesa escrivaninha preparada e na suíte de hóspedes a gente fez um outro ponto de trabalho. Para que a gente complementasse esses dois pontos de trabalho, a gente adquiriu cadeiras de escritório na Escritolante. Quer mobiliar sua empresa? Somos especialistas em móveis de escritório há mais de 30 anos. Mobiliamos desde grandes empresas até escritórios compactos, auditórios, espaços de descompressão, ambientes de recepção, reunião, diretoria. Só a Escritolândia tem móveis incríveis, entrega ágil e entende o que você precisa. Vem pra cá. Escritolândia. Universo do seu escritório. Meu nome é Edson Alberto Muniz Galberra, eu sou da empresa Arquitetura do Sono. E essa empresa nasceu em 1997, para ter ali uma ideia. Eu, como engenheiro mecânico, na época fui convidado para fazer parte disso e disse, poxa, mas não tem a ver comigo, eu sou engenheiro. E teve uma colocação muito interessante, que foi marcante para mim, que me disseram assim, tá, mas tu usa engenharia como uma ferramenta para crescer na vida, para ter um ponto de apoio, enfim, ou ela é teu limitador? Tu é engenheiro, vai morrer engenheiro, acabou. E eu fiquei pensando, aquilo bateu comigo, talvez até pelo lado da vaidade, enfim. E eu disse, não, aceito desafios. Aí eu vi o projeto e a gente começou a fazer equipe São Paulo, Brasília e tal. Em 1999, eu conheci a Josi e resolvemos fazer um projeto para Florianópolis. E daí a coisa foi se desenvolvendo, ela conhecia muita gente aqui, enfim. Tinha uma boa credibilidade, um belo desempenho. E a gente acabou desenvolvendo uma equipe bem grande em Florianópolis. E nasceu aí a Arquitetura do Sono, como loja também, né? Isso foi um pouquinho mais tarde, enfim. E tivemos a oportunidade de conhecer o Léo, ainda na época do Bon Vivant, agora na Home Decor. Então a gente tem acompanhado o Léo já há bastante tempo. E a gente fica muito feliz de ter essa parceria com o Léo e ver que o Léo também, além de nos indicar, não é uma relação comercial, é uma relação de verdade, algo que a gente acredita muito no programa do Léo, na forma como ele conduz os relacionamentos, na forma como ele desenvolve os networks. E também, né, acreditamos, ele acredita também no nosso produto como um produto de solução, tanto que ele tem, a mãe tem, enfim, né? Os principais amigos. Isso é bom pra mim, bom pros meus parentes, bons pros meus amigos, então é bom pra toda a gente. É mais ou menos essa a máxima que a gente tem no dia a dia hoje, né? A arquitetura do sono está em Florianópolis há mais de 20 anos. Como loja, ali no Santa Mônica, a gente está há 12 anos. E no centro há um ano e meio, né? Nasceu aí no meio da pandemia, ali perto do Shopping Beira Mar. Nesse projeto de Jurerê, que a arquiteta Mariana Maisonave nos procurou, ela escolheu, fez uma escolha, assim, dentro daquilo que ela achou mais bonito e mais agradável pro ambiente, em termos de beleza, que é o que a gente também busca, né? Então ela pegou uma cabeceira robusta, que já é conectada na cama, e uma cama, assim, que tem um ar de quem está na nuvem, assim, né? Então dá uma sensação de que não tem os pés aparecendo, quase aparecendo, eles são bem sutis. E escolheu um... aí o colchão vem mais de acordo com aquilo que o cliente gosta em termos de conforto. Então essa foi a escolha da arquiteta e do cliente. A nossa proposta é atender o quarto do cliente, né? Então, assim, desde a cama, do colchão, a roupa de cama, como tem... normalmente os quartos são suítes, a gente já atende também as toalhas, tem muita coisa que combina, assim, é tanta coisa linda, e peças de toalhas que combinam com a roupa de cama. Então a gente tem... a gente procurou atender até alguns acessórios também para quarto, né? Alguma coisa de porta-retrato, minimamente, mas a ideia mesmo é atender roupa de cama e camas e colchões. Mas o principal, o mote da nossa empresa, são os colchões, camas articuladas, baús. A gente agrega às camas, tanto os massageadores, energia quântica, cromoterapia, magnetoterapia, infravermelho longo, perfilado tratado. Aí entra o que o cliente quiser, em termos de tecnologia para colchão, ele encontra na arquitetura do sono. A arquitetura do sono a gente encontra hoje em Florianópolis em dois endereços, na Madre Bem-Venuta 1318, no Santa Mônica, que é a rua principal, e o outro endereço é na Mauro Ramos 1835, bem pertinho do Shopping Beira Mar. Todas as duas lojas têm estacionamento, é um prazer receber as pessoas. O cliente quer uma coisa diferente, e é lá que ele vai encontrar. No próximo episódio, aqui na TVBV e também nas nossas plataformas digitais, você continua acompanhando a construção de um sonho, este apartamento em Jureireim, projetado pela arquiteta Mariana Maisonave. A gente se encontra no próximo sábado, aqui na TVBV. Até lá! Você assistiu Bom Vivan Home Decor Oferecimento Smart Homes Automação Residencial Cores e Molduras Moldurando seus melhores momentos Casa a Caso Home Styling Jurereim 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 Karsten Skritolândia O universo do seu escritório Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você.